Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para compartilhar com vocês uma nova experiência na minha life que eu estou tendo. Bom, meu nome é Letícia, sou advogada em Curitiba e, além de advogada, também sou professora e estudante, que eu faço quatro pós-graduações. Então, assim, nos últimos tempos eu estava tendo uma queda no rendimento, não estava conseguindo focar muito no meu trabalho, que ele é eminentemente intelectual. Então, eu fiz uma combinação de três produtos da minha life e eu estou tendo ótimos resultados, que é o Magnus, que ele traz muita disposição, aquele cansaço vai embora, então eu consigo ficar super ativa. O Starbien, que normalmente quando eu estou muito acelerada eu tenho uma tendência a ficar ansiosa, não conseguir focar nas coisas, pensar em dez coisas ao mesmo tempo, querer resolver todos os problemas do mundo e um dia acaba começando e não concluindo nada. Então, o Starbien vem, regula a minha ansiedade. E o meu queridinho Kenia, ele ajuda na memória e na concentração. Então, o meu trabalho que exige muita concentração, seja para elaborar meus processos ou para elaborar minhas aulas, minhas aulas para os meus alunos, exige muita concentração. Então, o Kenia vem para conseguir manter o foco e para a memória. Então, eu estou tendo, vivendo uma nova experiência na minha rotina agora, que teve dia de eu conseguir fazer três, quatro processos no mesmo dia, né? Teve dia de eu vir trabalhar de manhã até esquecer de almoçar, de tão focada, de tão concentrada que eu estava. Então, assim, eu estou tendo uma produtividade muito boa, eu chamo os três de kit produtividade, né? Então, para quem atende ou para quem é advogado, contador, professor, estudante, quem estuda para concurso, recomendo demais esses três. Eu tomo os três juntos, 750 ml de água, né? Agora está com o Café Life, né? Mas na garrafinha tomo antes de vir para o escritório, passo, produzo demais. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Beijo, tchau, tchau!